Nova pesquisa do Atlas Político mostra Bolsonaro e Lula empatados tecnicamente. A pesquisa faz simulações tanto para o primeiro quanto para o segundo turno em vários cenários. Apesar da perda de popularidade, o presidente Bolsonaro tem amplas condições de se recuperar até o ano que vem. Eu vou detalhar essa pesquisa para você em gráficos. Sou Arquimedes de Castro, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, o Laboratório de Comunicações. E vamos começar falando sobre os dados técnicos da pesquisa. Todas as pesquisas que eu analiso, eu sempre pego todos os detalhes técnicos para que possa esmiuçá-los, inclusive detalhando a metodologia aplicada ao estudo. E aqui eu consegui, na pesquisa do Atlas Político, eu consegui trazer aqui para vocês todos os detalhes. E vou começar falando aqui sobre a metodologia e o perfil da amostra. Foram 2.884 pessoas pesquisadas no período de 26 de julho até ontem, é o dia 29 de julho deste ano. Essa pesquisa, ela não é feita como as demais pesquisas recentemente divulgadas, que são pesquisas presenciais. Essa é uma pesquisa online, que usa uma estratégia de enviar convites randomizados. E por isso, esse instituto, ele é muito interessante, o Atlas Político, porque ele foi o que mais acertou nas eleições para a presidência da República, na presidência, ou melhor dizendo, dos Estados Unidos da América. Lá, o Atlas Político foi a empresa de pesquisa que mais acertou. Então, portanto, tem uma credibilidade. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que o Brasil não é os Estados Unidos. E que é possível que exista algum desvio no erro dessa pesquisa, justamente porque nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil e nem todo mundo pode responder uma pesquisa pela internet. Então, essa é uma pesquisa interessante, vale a pena analisar, mas é bom deixar claro que a metodologia utilizada dela, apesar de ser feita uma pesquisa em todas as regiões e seguindo uma metodologia que separa geograficamente, tem uma separação por sexo, por fontes de renda, por escolaridade, enfim. Uma pesquisa muito interessante, mas que tem essa limitação, porque é uma pesquisa feita online. Então, apesar dessas dificuldades, ela traz dados muito interessantes que valem a pena ser analisados. Um deles eu trago logo aqui para vocês, para que vocês possam ver, que é justamente a pergunta, você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. 35,5% disseram que aprovam, mas a maioria, 62,3%, desaprovam. 2,2%, disseram que não sabiam. Você vê aqui que a maioria dos pesquisados desaprovam o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. Outro dado importante da pesquisa é esse aqui, que eu trago agora para vocês, que é como você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nessa avaliação de governo, Bolsonaro tem 25,7% de ótimo e bom, 15,4% de regular e 58,8% de ruim ou péssimo. 0,2% disseram que não sabiam. Temos aqui uma grande maioria de pessoas que foram pesquisadas e que se mostraram descontentes com o desempenho, a avaliação do governo. A maioria, 58%, 58,8%, consideram o presidente ruim ou péssimo. E aqui eu trago outro dado importante, que é a série histórica, ou seja, o comportamento dessa avaliação no tempo, uma série temporal. E aí, na série temporal, o que nós temos? Você vê aí, essa linha vermelha é a linha ruim ou péssima. Essa linha, no começo do governo, você vê janeiro de 2019, estava em 23% que achavam o presidente ruim ou péssimo. Aí veio subindo, de lá para cá só subiu, subiu bastante, chegando em março de 2020 com 38%, depois foi a 58%, e agora está o presidente no seu pior momento de avaliação, chegando a 59%, como você pode ver nessa linha vermelha. A linha amarela é a linha de regular, essa linha laranja, vamos dizer assim, que estava no começo do governo em 30%, mas foi caindo, foi caindo, foi caindo, e agora os que consideram avaliam o governo como regular, está em 15%. Na linha verde, você tem o ótimo, o ótimo que começou no governo em 39%, e aí de lá para cá só caiu, caiu bastante, e agora está em 26% das pessoas pesquisadas que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Então, esses são os dados de avaliação do governo, e esses dados de avaliação temporal são muito importantes. Outro dado muito importante é sobre a imagem, a imagem que os líderes políticos têm. E a pergunta é, você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes? Lula está em primeiro lugar com a avaliação positiva. Você vê aí no gráfico, a parte verde é a avaliação positiva, a parte vermelha é a avaliação negativa. O Lula tem 43% de positivo e 54% de negativo. Já Jair Bolsonaro tem 37% de positivo e 62% de negativo. Aí, outras lideranças políticas também aparecem. o Fernando Haddad com 34% de positivo e 52% de negativo. O Ciro Gomes com 32% de positivo e 50% de negativo. O Mourão com 31% de positivo e 44% de negativo. Repare que o Mourão tem uma imagem, o vice-presidente tem uma imagem melhor do que a do presidente. Mourão com 31% de positivo e Bolsonaro com 37%. Mas, na avaliação negativa, Bolsonaro tem muito mais. Bolsonaro tem uma avaliação negativa de 62% e o Mourão com apenas 44%. Essa parte do meio é justamente as pessoas que não sabem, porque não conhecem, não sabem quem é a pessoa que está sendo colocada ali como pesquisada. Esse outro gráfico aqui, ele traz a série histórica dessa avaliação de imagem. E aqui a imagem de Bolsonaro, você vê no começo do governo, essa linha vermelha, estava em 46% de negativa e 47% de positiva. Só que de lá para cá, essas linhas se separaram e agora Bolsonaro já está com 62% de avaliação negativa da imagem e uma tendência de crescimento. E a tendência, a avaliação positiva, ela caiu de 47% para 37% e está com uma tendência de queda. Também temos aqui a avaliação do ex-presidente Lula, a avaliação da imagem do ex-presidente. A imagem de Lula está com 54% de negativa e 43% de positiva. Além desses gráficos, nós temos também o que interessa, que é justamente a intenção de voto. Intenção de voto no primeiro turno. Pergunta, se fossem esses os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições presidenciais? É um primeiro turno com cenário extenso em todos os possíveis candidatos. Aqui é onde aparece o empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O Lula tem 39,1% e o Jair Bolsonaro com 35,9%. E por que eles estão empatados tecnicamente? Porque a margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. Então, se você tira de Lula dois pontos, ele vai para 37. Você põe em Bolsonaro mais dois pontos, ele vai para 37. Então, eles estão empatados tecnicamente. Depois de Lula e Bolsonaro, aí vem Ciro Gomes com 6,2%, João Dória com 3,5%, Eduardo Leite com 3,1%, Danilo Gentili com 2,3%, Luiz Henrique Mandetta com também 2,3%, Datena com 1,6%, Tasso Gereissati com 1,3%, Arthur Vigílio marcou 0 ponto. E não sabe, eu votaria em branco, votaria nulo, 4,8%. Isso aí é a intenção de voto para presidente no primeiro turno. Mas além dessa pesquisa de intenção de voto no primeiro turno, também tem esse cenário extenso e tem aqui a série histórica da pesquisa. A série histórica mostra aí a evolução do quadro. E aí, se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições presidenciais? Você vê aí, em janeiro de 2021, Lula estava com apenas 22,3%. Lula saiu de 22,3% para 39,1%. Bolsonaro estava com 34,5%, já chegou até 37%, mas agora caiu para 35,9%. Em seguida, vem Ciro Gomes, que já teve 8,8%, mas agora está com 6,2%. E João Dória, que tinha 3,6%, e se manteve, chegou já a 4,3%, mas se manteve na posição de 3,5%. E mais recentemente, o Eduardo Leite, que saiu de 1,1% na última pesquisa, e chegou agora a 3,1% na pesquisa realizada, terminada ontem. Então, aí, um cenário, é um cenário onde, repito, existe um impacto técnico entre Lula e Bolsonaro, segundo esses dados dessa pesquisa de intenção de voto. Aqui, um outro cenário, cenário também de primeiro turno, e aqui um cenário diferente, com menos candidatos. Então, o Lula tem 40%, o Bolsonaro 36%, o Ciro Gomes 7%, o João Dória 4%, o Mandetta 3%. Nesse cenário, também há um impacto técnico, porque se você tira dois pontos de Bolsonaro e Lula, ele vai ficar com 38%, e mais dois para Bolsonaro, ele teria também 38%, então está um impacto técnico entre os dois pré-candidatos à presidência da República. E esses são os dados que nós temos no momento, no que diz respeito à corrida presidencial. Segundo essa pesquisa da Atlas, do Atlas Político, nós estamos com um impacto técnico entre os principais candidatos à presidência da República. É óbvio que esses dados tendem a se modificar no tempo. As pesquisas de opinião, elas não são resultados eleitorais. E cada pesquisa tem uma metodologia diferente. Essa pesquisa feita pelo Atlas Político, ela tem esse, vamos chamar assim, defeito. É uma pesquisa feita online. Então, só responderam a pesquisa pessoas que podem ser encontradas na internet. E a metodologia utilizada pelo Instituto de Pesquisa é de encontrar essas pessoas de forma randomizada, para que elas possam ser convidadas a participar da pesquisa. Eu acho que, num país como o Brasil, a pesquisa do Atlas Político, ela tem algumas dificuldades. Por isso, a meu ver, a diferença na comparação com os resultados de outras pesquisas. Você pode até verificar aqui no meu canal, que eu fiz uma análise colocando as pesquisas de forma agregada, no começo do mês passado, houve uma série de pesquisas que foram divulgadas. Eu juntei todas. E a diferença entre Lula e Bolsonaro era bem maior. Uma diferença em comparação com as outras pesquisas, para você ter uma ideia, em algumas pesquisas que foram divulgadas, havia um cenário até de vitória de Lula no primeiro turno. Nessa pesquisa, há um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Esse empate, ele reflete, obviamente, a intensa participação do presidente nas redes sociais. No que diz respeito a essa presença online, na internet, o Bolsonaro é muito mais forte do que o Lula, o Bolsonaro tem muito mais seguidores, o Bolsonaro tem um engajamento muito forte com os seus seguidores, e esses seguidores, eles trabalham de graça para o presidente. Alguns, né? Suponho que alguns recebam alguma coisa, mas tem muita gente que trabalha de graça mesmo. O que chama a atenção é a rejeição do atual presidente. Isso porque, de acordo com os dados históricos, na análise política das pesquisas, nenhum candidato à reeleição consegue se reeleger se tiver mais de 60% de rejeição. Ou seja, não ter uma aprovação, se tiver uma reprovação maior do que 60%, a reeleição fica praticamente inviabilizada. E é esse o cenário que se impõe sobre o atual presidente, que terá muitas dificuldades de se reeleger. É por isso que ele, a toda hora, está duvidando do processo eleitoral, do sistema de votação, inclusive acusando, sem provas, a justiça eleitoral de ter fraudado as últimas eleições, os últimos processos. Estranhamente, o Bolsonaro não pediu recontagem de votos quando foi eleito em 2018. O Bolsonaro não entrou com o processo na justiça eleitoral, contestando o resultado que lhe deu a vitória. Mas, nesse momento, ele, para engajar mais seus seguidores, para torná-los ainda mais próximos, lançou essa dúvida sobre as urnas eletrônicas, uma proposta de emenda constitucional que está tramitando na Comissão Especial da Câmara Federal, mas que tem poucas chances de ser aprovada, porque os partidos políticos, em geral, são contra essa impressão individual do voto para ser auditado após as eleições, após a apuração. essa proposta, ela põe em risco o segredo do voto, o caráter secreto e inviolável do sufragio, e, por isso, está sendo descartada pelas lideranças políticas, pelos partidos políticos, que já se organizaram para rejeitá-la já na próxima reunião, que deve acontecer na semana que vem, o mais tardar. Então, essa é a pesquisa do Atlas Político, é um instituto de pesquisa, uma empresa de pesquisa confiável, como eu disse, foi a que mais acertou nas eleições nos Estados Unidos, mas, entretanto, porém, aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, ela faz uma pesquisa totalmente online, e essa pesquisa totalmente online tem algumas limitações num país como o nosso, onde grande parte da população, uma parcela muito significativa dos eleitores, não tem acesso à internet, portanto, não foram pesquisados. Isso pode ter um viés de erro na pesquisa, mas é apenas uma hipótese, como é também uma hipótese a própria pesquisa de opinião pública que busca aferir a intenção de voto do eleitor, e vale lembrar, nós estamos a mais de um ano de distância do processo eleitoral. Então, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, muita coisa pode acontecer, muita coisa vai acontecer, outros candidatos vão surgir, esses que estão aí se apresentando, é possível que alguns saiam da disputa, e o certo, por enquanto, é que a gente sabe que o atual presidente vai ser candidato à reeleição, vai ter como principal adversário o ex-presidente Lula, e essas são as condições atuais de competitividade. Mas tudo isso pode mudar e deve mudar, porque o presidente pretende tomar uma série de medidas que possam melhorar a sua apreciação na opinião pública, ele tem os mecanismos para isso, está no governo, e pode agir nesse sentido, tentando melhorar a sua apreciação. Por outro lado, tem também, logo na semana que vem, na próxima terça-feira, a volta dos trabalhos da CPI da pandemia, que tem feito muitas acusações e tem desgastado bastante a imagem do presidente da República, acusado, suspeito, de ter agido mal durante a pandemia, inclusive, de ter acobertado uma compra fraudulenta de vacinas. tudo isso ainda em investigação, mas a CPI, pela própria existência dela e as reuniões transmitidas online, ao vivo, pelos canais de televisão, desgastam a imagem da presidência da República, que tentou aí, nesses últimos dias, e ainda está tentando se reerguer, mas ainda está num patamar muito ruim, um patamar de rejeição do eleitorado, que não garante o que até inviabiliza a proposta, a tentativa, o projeto de reeleição de Bolsonaro para 2022. Era isso que eu tinha para o momento, análise da pesquisa do Atlas Político. Você pode encontrar essa pesquisa na página do Atlas Político, só é pesquisar na internet. E, se você gostou, deixe o seu like, o seu gostei, para incentivar o nosso trabalho, e também compartilhe esse conteúdo com seus amigos e com os seus colegas. Deixe seus comentários, suas críticas, porque aqui nós respondemos a todos os comentários e a todas as críticas. fique à vontade para dizer o que lhe vem à cabeça. Até a próxima! Eu sou Arquimedes de Castro e esse é o meu canal, o Laboratório de Comunicações. e é o meu canal, o Laboratório de Comunicações. e atroz e se você gostou e se você gostou